Olha, eu tô aqui, pegando, dá um amizinho. Eu quero beber um. Quer o quê? Quer o quê? Não sei. Bora, escolha um logo e pega pra mim ver. Claro que você quer logo. Caramba, que me caramba. Banana? Não, não, não. É. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Olha o que eu vou beber. Tchau. Eu vou abrir. Parar. Deixa eu ir. Peraí. Mas eu não gosto, eu quero o outro. Tá bom. Tá viado. Não, eu tô filmando. Abre. Por favor. A menina é essa? Eu não quero mais. Deixa eu baixar. Não, não, não. Caramba. Olha. Pai. 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 Olha, dá oi para eles. Olha, Laura. Hum. 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 Eu não sei de minha avó, porque eu sou bruxa a sua dela. Pai, a Laura já foi... Oi, gente. O Edito aqui, onde? Pai, olha. Esse aqui? Eu quero, eu quero. Pega pra mim. Não, isso aí não é pra você regolizar. Olha aqui. Pai, eu quero aquele, eu quero aquele. A Laura pegou nesse aqui. Tem grão aqui, ó. Tem grão aqui. Não, esse aqui tá bom. Fala, filho. Eu quero aquele grão.